Vitor! Vitor! Vitor, olha pra mim! Essa encomenda aqui é sua! Vitor! Vitor! Que que é isso? Que que é isso? Que que é, Vitor? Eu não sei, vamos pra mim! Eu quero ver! O que é isso? Ajuda, ajuda ele aí! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Oh, rápido! Bora, vou! Ai, fora, fora! Meu Deus! O que será isso? Ah! Caralho! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Mostra ele mais! Meu Deus, que coisa linda! Olha! Que legal, cara! Olha! Olha a vida! Procureceu! Meu Deus! Que legal! Meu Deus! Atenção!